O cara rodando aqui fora da área. Onde? Foi no drop. Ah, tô vendo. Não tô vendo mais. É? Vai ter cara aqui pra cima da gente, eu acho. Eu não tô exposto normal não, véi. Cê tá muito exposto. Oito vive, eu sei que tem cara no galpão. Cara no outro morro. O resto eu não sei onde tá não. Ai, tô vivo. Tem outro morro. E eu não tenho visão dele. Tem um arbre aí que a gente tá safe, ele vai ter que correr mesmo. Ai, em cima. Ai, carai. Ai em cima. Tá sozinho? Dois. Não tem que fazer não. BAM! P Chong! Fale! 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 E aí eu acho que estão naquela área não é de que o pra mim no domingo de novo a granada a 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 o o a o o o o Esse ai ta DM-24 Supressor. Em cima? Uhum. Estão se preparando para correr. Segura a porta. Errou tudo Playzone Muito forte a playzone Só tem um Tu e um cara É ó Da W1M Cadê ele? Tá por aí Nossa Nossa Hei moleque Meu Deus Esquilo ganhou sem capacete Ainda bem que eu fui pra cima do morro Pra dizer que tinha um cara Ainda mesmo Vai jogar aí Peppa Peppa ta em outra sala Ta em outra sala V GMA Ep Que Que Que